O nosso projeto é sobre a refrigeração alternativa durante a usinagem. Ele trata sobre a utilização do ar comprimido para refrigerar peças no lugar do óleo. Essa refrigeração é feita a partir do fenômeno físico de vórtex, que é semelhante a um furacão. Nesse fenômeno ocorrem duas correntes de ar, uma na periferia da rotação quente e outra no centro fria. O ar gelado é utilizado para refrigerar na substituição do óleo, que o óleo é muito prejudicial ao meio ambiente. Para refrigerar o ar, normalmente se usa motores ou semelhantes. A gente usa somente o fenômeno físico, o que dá um custo muito barato do protótipo.